Feliz 2022! Hoje é o último dia do ano e temos também o último vídeo deste ano do Invulneráveis da Vida Real. Oi meu bem, tudo bem? Esse ano que passou foi um ano muito desafiante pra muitos de nós, foi um ano sofrido pra muitos de nós. Um ano em que perdemos pessoas que amávamos, se você não perdeu ninguém que você amava, você teve muita sorte, porque muitos brasileiros perderam, muitas pessoas ao redor do mundo também perderam pessoas queridas. Então hoje, nesse vídeo derradeiro de 2021, eu quero fazer aqui uma reflexão, junto com você que me assiste, pra gente pensar um pouco essa retomada que tá acontecendo. Eu sei que muita gente já tá vivendo vida normal, indo pra restaurante, festa, sem máscara, mas ainda existem pessoas que estão retornando aos poucos a vida social, que estão tendo dificuldade depois desse retorno, que ficaram traumatizadas e com medo, mesmo com a vacina, de sair, de reencontrar os amigos, de reencontrar as pessoas especiais. Eu sou uma delas e eu tenho há algum tempo já, alguns meses, refletido um pouco sobre isso, conversado com os meus amigos, aos pouquinhos, fazendo coisas, um passinho de cada vez. Eu sei que muita gente não entende isso, acha que é frescura, mas eu acho importante a gente pontuar os nossos limites. Importante a gente manter essa relação com as pessoas que a gente gosta de honestidade, de você poder ter liberdade de falar, olha, ainda não me sinto pronto. E assim como não se deve julgar aqueles que estão vivendo uma vida normal novamente, saindo, viajando, passeando, também não se deve julgar aqueles que ainda não conseguem fazer esse movimento. É legal a gente tentar olhar as coisas do ponto de vista do outro e tentar respeitar o outro, e acolher o outro, seja no momento de liberação que ele está, ou seja no momento de mais recolhimento, né, em que a pessoa possa estar. Eu também queria deixar um recado para aqueles que estão passando o ano novo, e que também passaram o Natal, de repente, sozinhos, longe da família, longe dos amigos, por qualquer motivo que seja, tem uma bruxa me lambendo aqui embaixo, me distraindo. Bruxa, vamos falar oi para quem está assistindo a gente. Olha essa bruxa de gravatinha, porque ela é esse tipo de bruxa, e totalmente tosada, linda e irreconhecível. Sim, isso é um shih tzu. Bruxa, pede para todo mundo deixar um like, se inscrever no canal, Fala, fala, minha bruxa, fala, minha bruxa, o que você tem para falar para as pessoas? É o bruxão mais lindo, mais maravilhoso desse mundo. Se você passou, ou está passando as festividades sozinho, sozinha, sozinha, e você está num momento, assim, que as coisas estão um pouco pesadas para você, eu deixo a minha empatia, o meu desejo que 2022 seja melhor, que você possa tomar esse momento como um momento realmente de reflexão, para pensar o que você deseja para a sua vida no próximo ano, e para colocar uma meta na sua cabeça, o que você quer atrair, né? O que você quer para 2022? Você quer voltar a ter contato com as pessoas? Você quer se sentir mais preparado para esse contato? Como é que está sendo isso para você? Coloca isso como uma meta, e eu vou enviar todas as melhores energias para que essas suas metas se concretizem no próximo ano. Se você quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, fique à vontade, eu vou gostar muito de bater esse papo, eu acho que final de ano é sempre um momento, assim, muito delicado, porque é uma etapa, né? Aquela coisa dos retos de passagem. Tem um significado de mudança? Porque nós damos esse significado de mudança. É o que a cultura faz, ela atribui significados a datas, a passagens, a momentos. E a gente está nesse momento que culturalmente é um momento de mudança. É esse o significado que a gente atribui a essas datas, a dezembro, a passagem de um ano para o outro. Então vamos nos aproveitar dessas crenças culturais e realmente fazer de 2022 o ano que a gente deseja para a gente. É esse o meu desejo para você, é esse o meu desejo para todos nós. Um feliz 2022. Obrigada por me assistir durante todo esse ano. Espero que ano que vem a gente continue juntos. Um beijo. Até o ano que vem. Tchau.